Ele tem que pedir desculpa, muita desculpa, o Kim eu acho ele muito bom, muito bom, eu acho que ele tinha que pedir desculpa porque ele errou, ninguém exige que uma pessoa acerte sempre, então faz isso. Mas sabe o que eu percebo, Zezé, o mundo político ele é mais ou menos assim, se você tem um cara que se destaca por ter uma coerência, o Kim ele tem essa coerência, ele defende aquilo que ele acredita e ele não faz conchavo, ao não fazer conchavo você não tem o apoio dos seus companheiros, porque pra você poder ter o apoio dos seus companheiros, você precisa fazer vistas grossas às atitudes e medidas que eles estão tomando, né? E por conta disso, o Kim ele expõe as feridas e bota o dedo no nariz e ninguém gosta de quem bota o dedo no nariz dos outros, sabe? Uma vez teve um secretário aqui em Campinas, quando eu trabalhava ainda no Correio Popular e a gente vivia em guerra, eu e o secretário, porque eu fazia as matérias, né? Aí ele disse assim pra mim, ele ligou uma vez pra mim e ele disse assim, olha, tiro trocado não dói. O que ele quis dizer? Se você bate em mim, eu vou tentar também te derrubar, assim, olha que loucura, né? Que não é função dele tentar me derrubar, eu tava fazendo só meu trabalho de jornalista. E é mais ou menos isso no mundo da política, tiro trocado não dói. Como o Kim sempre se colocou como esse coerente, um cara que não tem problema de dizer que errou, por exemplo, quando ele apoia o Bolsonaro no segundo turno, ele falou, apoiei porque eu achava que era a única solução, agora eu me arrependo, não sei o que lá. Então ele tem uma coerência. Essa é a oportunidade que todos, porque eu não acho, eu não acho sinceramente que o Kim é um cara que defende o nazismo. Imagina! Ele não é antissemitista. Gente, e eu conheço o Kim só de entrevistá-lo aqui. Mas muitas vezes a gente entrevistou e nunca vimos um furo desse. Não, não é um cara reacionário, aquela coisa toda. Mas é a oportunidade que esses políticos têm de tentar destruir uma figura que é um respiro no meio da política, entendeu? Porque eu gosto de político que tem coerência, que ele não faz conchavo. Então é a oportunidade que eles estão tendo pra poder tentar fazer com que ele seja envergonhado, com que ele seja desgastado. Até porque o Kim foi muito bem votado nas últimas eleições pra deputado federal, é um menino novo. E eu acho que ele vai ser reeleito com o pé nas costas. E aí eles tentam, claro, desqualificar um trabalho, entendeu? Que coisa, não?